Gente, eu vou matar a minha patroa qualquer hora de timidez aqui. Eu pego a câmera e já começo a passar maus. Mas a gente tá trocando aqui o manequim aqui. A roupa do manequim, né? É manequim que fala, né? Filma você aí com o buraco da mulher. Não, aqui. Aí, gente. Essa moça aqui tem a mesma numeração que eu. Vocês acreditam na coisa dessa? Daí agora eu sei que as roupas que servem nela servem mim. Olha só, gente. Que gordinha mais linda. Olha, ficou lindo pra ela. Eu amei, gente, o blazer. Você só não usa o short-sai. Porque, tipo assim, eu não uso mesmo. Mas pra quem usa, que lindo, né? Você deixa assim, o vidinho de fora. Ela não tem. Ela fez lipo. Aí, gente. Olha que chique essa garota ficou. Fosse verde, hein, Vanessa? Nossa, se fosse verde daí eu ia ter que usar. Mesmo que fosse curto. Sabe que eu sou obcecada pelo verde. A Maria já até sabe. Esse azul também tá maravilhoso. Não, tá maravilhoso. Nossa, chique, chique, chique. Lindo. Tá precisando de salão arrumar o cabelo. É, arrumar o cabelo, fazer hidratação. Vou mostrar aqui pras meninas os manequins. As roupas dos manequins. Aí, tem uma pelada aqui ainda. Ô, judiação. Mas olha, gente. Que vestido lindo que tá na vitrine. Esse conjunto aqui também tá lindo, né, Marli? Esse preto tá maravilhoso. Esse também vem o blazer. O... Tipo um... Como que é? Um clópte? É um clópte daqueles de uso. Vem com bojo. A calça, a cintura alta. Bem bonita. E tinha o tamanho GG também. Só que tá na condicional. Mas eu creio que a menina ficou. Porque ele era perfeito, gente. Lindo, lindo. Daí... A manequim de hoje é esse. Que é uma saia bem linda, preguiada. Olha, essa blusinha também bem grossinha, gente. No tempo do frio, isso aqui, quando esfriar... A gente não tira do corpo, né? Porque é aquela blusinha que combina com saia. Combina com calçadinhos. Olha que lindo pra vocês verem. Lindo, lindo. Aqui já tá as roupas mais esportivas, ó. Essa daqui é uma jaqueta de academia. Que tá na descrição delas. Aí tem a verde. Aí tem a... Aqui também, deixa eu mostrar pra vocês. A branquinha. A azul. E a azul marinho. Tinha a rosa neon. Vou rolar aqui nesse vlog. Porque eu com certeza vou postar depois do Dia das Mães. Eu peguei o rosa neon pra minha mãe. Aí eu escolhi pra minha mãe uma dessa. Que é a cara dela. Se vocês sabem que ela ama academia, né? A Marlí já tá fazendo um... Como é que usa aqui? Dá pra usar assim. Assim também dá pra usar. Você usa a sua assim? Quando eu tô andando normalmente, sem pressas. Eu ando com ela assim. Aí quando eu tô com muita pressa, pra não ficar escorregando. Aí eu ponho na lateral. Acho que não tem que abaixar mais. Ficou muito alta. Uhum. Então, como que eu vou falar pra vocês? Daí pra minha sogra, gente. Eu escolhi uma brusinha tipo essa daqui, ó. Só que é rosa, roxo, branco. Não, é rosa, roxo. Mas é um lilás aqui nessa parte. É um lilás branco e roxo escuro. Liguei pra Evelyn, vi de chamada. E a Evelyn ajudou a escolher os presentes das meninas. Por que eu comprei uma dessa pra minha sogra? Porque a Evelyn tem uma parecida com essa. E toda vez que a Evelyn usa, ela fala, Ai, que roupa bonita. Daí eu aproveitei. E pra minha mãe eu escolhi de academia, porque minha mãe tem muita roupa. Mas eu nunca vi dessas. Olha só, gente, que linda. Qual que nós vamos pegar? Olha, Marli, você dá pra ser a garota propaganda? Mas qual que eu vou pegar? Pra pôr aonde? Você vai apanhar. Não, o seu rosto. O meu rosto? Nossa. Pink, rosé. Adivinha qual que eu ia pegar, Marli? O verde. O verde. O que você tinha que perguntar? O verde. E a Evelyn ia pegar essa, ó. Essa, né? É. E você? Nossa, eu gostei das três. Das três. Ah, uma pra cada roupa, né? Pra cada look. Onze. Você tem dessa? Não. Olha, linda. Sabe o que eu ia pra sujeirir pra minha irmã? Ah. Que vai comprar pro dia das mães. Bem boa, né? Verdade. Ela gosta. Nossa, é ótima aquela minha. Eu tenho a pretinha. Você viu no tígula do... A sua irmã... Qual a sua irmã, aquela que veio aqui? Aham. Ela é mais discreta ou ela gosta de coisas mais coloridas? Coisa mais jovem. Mais jovem? Então ela vai amar essa rosa? Essa aqui? Uma dessas duas ela vai amar. É, eu vou falar pra ele. Né? Ou pros filhos dela, né? É verdade. Olha, a Marli. A Marli, ela fica dando dica pra... Vou dar presente pras mães e... Não vai pra... Não vai. E daí você sabe o gosto do povo, né? Oi. Já tem internet aí? Então, como que eu tava falando, a Marli, ela liga, gente, pros maridos e filhos nessa época e ela sugere os presentes certeiros, né Marli? Que daí não vai ter erro. Você conhece o gosto do povo? É, olha aí, ó. Aí, ó. Vou tirar foto e mandar pro filho pra eles saber. Aí, ó. Que lindo. Essa é outra marca. Essa é a Kohl's? Kohl's? Fala. Kohl's. Tudo marca de gente atualizada. Coisa moderna. Marca famosa. Marca famosa, exatamente. Pessoal, agora eu vou dar uma voltinha que a patroa liberou pra me dar um passeio na cidade. Né, patroa? Pra entregar o Conde, né? Ah, é, gente. Não é pra passear. Mas agora eu vou levar o condicional. Não, é mentira. Eu não tô zoando. Não tô passeando, não. Eu vou trabalhar. Aí, mas eu vou voltar só daqui três horas, porque é muito longe, tá, patroa? Tá, tá. Eu quero um doce. Você quer um doce? Tá bom. Então eu vou levar dinheiro, né? Eu sou brinca. Você quiser? Alguma coisa? Você quer? Chega de doce por outro. Eu vou levar uma caixa de doce na doce. O Lucas trouxe... Como que é o nome daqueles docinhos? Um docinho assim... Ai, tem um nome. Moronguete, eu acho que é. Moronguete. A Marli já comeu uns trinta, já. E a diabetes hoje? Eu tô escutando até um barulho de abelha entrando aqui na loja. Três da Marli tá mais doce que mel. Então, gente, tô levando lá o condicional. Meninos, se você acredita que a gente atende mais clientes, assim, pelo WhatsApp, Instagram, do que na lógica física. As pessoas, assim, não tem mais tempo, né? De ficar ainda em loja, daí pede o condicional. Mas é legal, né? É bacana. Aí eu tô indo até, mas quando é longe, daí é o filho da minha patroa que leva aqui bis. Agora, quando é pertinho assim, aí eu que vou. Agora, o outro condicional que eu vou entregar é numa farmácia do centro. Centro de Aruna. Agora, o outro condicional que eu vou entregar é uma farmácia do centro. Agora é a hora de almoço. Já almocei. A Fia fez hoje um almoço muito gostoso. Fiz até torresminho de porco. Pena que eu não posso comer bastante, gente, porque se eu comer bastante eu passo mal. E hoje, gente, é quarta-feira, dia 10 do 5 de 2023. E é uma data muito especial, porque é o aniversário de quem? Do meu marido, do Kleber, mais conhecido como Baianinho, Baiano. 25 anos. 25 anos, mas alguns quebrados. Não é, Vida? Então, gente, fazendo aniversário. Mais 11. Agradeço a Deus pela sua vida, amor. Amém. E oro por você, que você seja sempre essa abenço na minha vida e na vida de quem tem você por perto. Faço das suas palavras as minhas. Você viva muitos projetos de Deus com muita saúde, alegria e ânimo. E que nada, nada entristeça o seu coração. Amém. Em nome de Jesus. E, né, pra completar, a gente, né, tem que ter um agrado. A gente queria dar o mundo, mas a gente não pode dar o mundo pra você. Não pode não mais. A gente dá algo que a gente pode. Olha aí. Não precisa se preocupar com isso, né, Vida? Claro. Esses são os meus presentes. Ai, a gente gosta de agradar quem a gente ama, né? Ah, Jesus. Pode ser o que for, né, Evelyn? Uma cartinha, um abraço e um mimo. Nossa. Vamos lá. Vamos ver se você... Que tal de roupa é essa? Uma camiseta pra você ir bem linda pra casa do senhor. Uma camiseta pra você ir bem linda pra casa do senhor. Obrigada. Gostei. Gostou, Dado? Sim. No modelinho? Peguei uma cor de cada. Olha. Que linda. Olha. Amei. Será que serve? Serve a G, amor? Se não serve a G... Essa aqui, eu acho que tem uma que é M, mas é um M bem grande. O resto é G. Pra que tentar roupa assim, né, Vitor? Ah, mas a sua tava bem batidinha. Olha que linda essa aqui, ó. Essa, um verde. Gostou? Amei. Deus abençoe. Obrigada. Ai, eu sempre compro blusa de frio pra ele, mas graças a Deus ele tá com bastante estoque de blusa, que a gente adulto não secava a blusa de frio, né? É. Daí as camisetas, não. As camisetas dele já estavam bem, assim, batidinhas, porque daí... Homem, vocês sabem como que é. Não tem, assim, um monte igual nós, né, Evelyn? Daí usa, usa, tava surradinho, aí eu comprei. E o Vitor também ganhou um mimo. A Evelyn, aquele dia, vocês viram que ganhou um vestido, que ela até mostrou no vídeo, só que na cor nude. Você não mostrou, né, filha? Só mostrou o nude. Pega lá pra nós mostrar já. Ó, o Vivi ganhou, gente. Olha, mostra, filho. Ó, gente, tá uma bagunça aqui que o Vivi tava deitado ali no colchão. Ó, ele ganhou... Vem pra cá, sim, pra mim. Ó, um conjunto da Nike. A jaqueta da Nike, ó, que lindo. Atrás. E aqui a calça dele, ó. Gente, desse tamanzinho, ele já ama, assim, coisa que tem a marca Nike, Adidas, essas coisas assim, ó. Daí quando ele viu esse conjunto, ele ficou apaixonado. Ó. Gostou, né, filhinho? Gostou. Carinha dele. Isso aí, gente. Mostrando aqui as coisinhas pra vocês. Já pedindo um like pra você. Um comentário. Tá bom? Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. E é uma alegria muito grande sempre eu ler um comentário seu e saber que você está aí ligadinho com a gente, né? Que Deus abençoe grandemente, com muita saúde, com muita paz, com muito amor. Se por acaso, gente, tiver alguém aí desanimado, porque as lutas da vida da gente aparecem do nada. A gente está bem, de repente aparece algum problema que tira o nosso sono, que incomoda, sabe? A nossa paz. Mas, olha, não desanima, né? Amanhã vai ser um dia melhor. E Deus está no controle da nossa vida. Se a gente der o controle, o livre acesso pra Deus, mesmo que a gente passe por alguns problemas, algumas tristezas na vida, a gente encontra a paz. E não desista, tá bom? Não desista de servir a Jesus em circunstância nenhuma. Porque vem cada prova pra desanimar a gente, pra fazer a gente desacreditar no amor de Deus. Não no amor de Deus, na verdade, a gente muitas vezes fica, assim, desacreditado em que nós podemos viver em comunhão, que nós podemos desfrutar do amor de Deus com pessoas, né? Porque Deus nunca, nunca nega o seu amor. A gente que se afasta dele com nossas atitudes. E, então, assim, vamos nos aproximar do Senhor, perdoar, amar e esperar Jesus voltar, porque está muito próximo a volta de Jesus. Então, assim, não vamos deixar que problemas, nem pessoas, nem nada nessa vida tire o nosso foco de dar o nosso melhor pra Jesus, tá bom? Gente, oi, eu em casa, eu saí da loja, fui no mercado, vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui, tá bom? Vou arrumar certinho aqui na mesa pra mim gravar. Gente, aí tá assistindo aqui um dorama, tá meio nas alturas da televisão. Olha, gente, comprei dois pacotes de suco de morango da Tang. Hoje, gente, eu vou fazer um cachorro-quente. Isso é a noite do cachorro-quente. Vitinho, fone mais, né, Vitor? Aí eu comprei um pãozinho pra cachorro-quente, batata palha, comprei bacon, comprei também, gente, aqui, ó, a salsicha, ó, da perdigão. E comprei, de mistura, gente, comprei dessa semana, pra gente comer uma carninha, coxa sobre coxa. Ó, gente, eu comprei um quilo e setecentos e sessenta e duas gramas, deu dezesseis reais e trinta centavos. É, comprei também filé de peito. Ó, eu comprei filé de peito, Baiana. Ai, pensei que eu não tinha comprado. Ai, gente, eu tô pensando que eu não tinha comprado. Eu comprei um quilo e oitocentos e oitenta e quatro gramas, deu trinta e dois reais e noventa e sete centavos. Comprei também, gente, uma carne moída, deu vinte e um reais e quinze centavos e foi um quilo e doze. Comprei pãozinho francês, quatro reais e trinta e oito de pão francês. Comprei um orgulho de frimesa zero e um orgulho de frimesa zero lactose e tudo mais. E também comprei uva e também comprei, gente, tomate. Todas essas coisas com a carne e tudo. Tô cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos, gente. Agora eu vou começar já a preparar a minha... o meu cachorro quente, gente. Vou preparar a salsicha pra gente fazer um cachorro quente bem gostoso. Já tá pronto aqui o nosso... nossa salsicha com creme de leite. Já dei o remédio pra esse aqui, pra ele não passar mal. Aqui o pãozinho. Que pãozinho gostoso. Experimentei um pedacinho dele. Ele é bem saboroso, viu, com esse pãozinho. Muito bom. Eu não vou preparar. Mas eu fiz com... Com ervilha, com milho, com bacon, com creme de leite. Fiz bem assim gostosinho, sabe? Olá, gente! Olha eu aqui, na beira do fogão. Faz tempo que eu tô com vontade de fazer um negócio que eu tô fazendo agora. Que é macarrão, gente, com sardinha. A Eva não é muito fã, não. Mas eu tenho certeza que depois de prontinho, ela não vai resistir. Porque vai ficar bem gostoso. Eu vou fazer bem gostoso, tá, Eva? A Eva não gosta muito do cheiro da sardinha. Ela fala que o cheiro é forte. Mas... O cheiro é forte, mas o gosto é bom. Por que, Eva? Você não gosta? Ah, vai ficar bom. Fazer pouco, então. Porque a Eva não vai comer. E aí o Vito come? Então tá bom. A irmã só colocou com a sardinha. Hã? A irmã só colocou com a sardinha. Iiii... Só um pouquinho que a irmã vai comer? Sim. Coloquei o arroz ali, nem achei a tampa ainda. Acha que é a tampa pra nós, filha? Esfriou. É... Já tá quase terminando de cozinhar. Esfriou. Nossa, gente, esfriou, hein? Sim. Não sei como você tá aguentando, filha, isso aqui de... Não sei não. Eu só vou assim, o que é que eu vou falar no banheiro. Lavou o banheiro hoje? Nossa, eu vou... Hum... Não perdo o outro. Vou fazer esse macarrãozinho. Você viu que esse macarrãozinho daqui é achatadinho? Acho que não gostou esse macarrãozinho, ó. Olha, ele é achatadinho. Não dá pra ver, eu acho. Mãe, fala oi pras meninas. Oi, meninas. E meninos. Meninos. 99% mulher aqui no canal. Mais uma. Aqui eu acho que 99% das inscritas é meninas. Ah, é? Daí tem uma, assim, com certeza, muitos maridos ficam me ouvindo por aí, né? Então, oi pra vocês também. Que Deus possa abençoar as meninas e os meninos. Não é verdade? Às vezes a gente fala só menina, né? Daí os meninos vão ficar chateados. Nossa, cumprimento só. Só as mulheres do canal e nós. Como que fica? Não é verdade, gente? Hum... Imitar a Eve. Não sei como que ela não veio aqui ainda catar macarrão cru. Gente, lá na loja agora, a gente tá num apuro porque... É... Dia das Mães, né? Daí os filhos ficam pedindo pra gente mandar foto dos produtos, das coisas que tem. Daí tá aquela correria gostosa do Dia das Mães. E eu acredito que amanhã, sábado, vai estar bem mais, né? Porque a gente tem... Eu falo por mim. A gente tem o costume de comprar presente sempre em cima da hora, né? Aí amanhã eu acho que vai ter ainda mais. Então é isso, gente. Correria total. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Aproveitar que eu tô lembrando. É... Nossa, meu Deus. Coitada de nós. E depois de terminar aqui... Olha o chão, o jeito que tá. Mas, gente, olha. Lembra que eu falei pra vocês que talvez a gente ia cimentar aqui? Então, gente, graças a Deus a gente já tá cimentando, ó. Nossa, já tá quase terminando, ó, de cimentar. Deixa eu mostrar aqui com a câmera frontal. Olha pra vocês verem. Falta aqui só, ó. Ontem eles demorou, mas só pra limpar essa data deu trabalho, viu, gente? Que tinha muito mato, muita coisa. Aí teve que comprar terra, colocar terra pra ficar bem, assim, certinho. Então, ontem os meninos passaram mais assim fazendo isso. Limpando a data, colocando terra. Mas olha que legal que vai ficar, né, gente? Tudo cimentadinho. Mas enquanto isso não chega, o dia de cimentar, dá uma olhada, gente, na nossa baguncinha básica aqui. Gente, olha a minha... A minha flor do deserto. E tô com esperança que ela vai voltar, sabe? Ela, porque eu tô vendo, ó, tá terminando, acabando o... Aquele fungo preto que ela tava. Vou até tirar as coisas aqui, gente, porque... Ai, tô com medo do povo tocar uma coisa aqui em cima dela. Mas eu ponho a... Ponho a água que tá seco. Gente, olha só. Ponho calabresa no meio também. Olha, com que cara gostosa, ó. Hum! Será que ficou bom, Victor? Não. Esse meu filho... Eu fiz um arrozinho também, porque meu marido gosta de arroz, sabe? Se a Evelyn também quiser comer. Gente. Tá difícil não engordar aqui na loja, viu? A gente tá de boa, daí de repente, olha... A gente ganha cural, gente. Em frente ao expediente, você tá comendo cural. Nem vou falar nada, olha. Pensa na delícia, gente. Hum! Acho que a última vez que eu comi cural... Eu tinha uns 30 anos. Foi quando a avó branca ainda... Uma vez, eu acho que... Se eu não ter muito a loada, foi a última vez que eu comi cural. Que foi a avó branca que fez ainda. Gente, muito bom. Pecado, né, gente? Ficar fazendo vontade pra vocês. Eu sei que é pecado. Mas eu tô compartilhando aqui o momento gostoso do dia. Dizer que eu não venho trabalhar, Maria. Dizer que eu só venho passar umas horas ali, gente. Céu. Pra boa. As horas boas. Mas no pote. Olha lá, gente, olha. Comer no pote. Ai, eu sei por que que ela colocou lá. Acho que ela colocou... Deixou a metade pra ela lá, ó. Ninguém vê que ela tá comendo mais. Mas é... Eu não posso comer muito, porque... Eu sou muito gordinha. Aí, ó. Eu falei que é pecado que nós estamos fazendo com eles. Né? Fazer os outros passar a vontade. Não é de Deus, não, gente. Quem é que fez? Foi sua mãe? Isso que foi meu irmão. Meu Deus, gente. Olha só. Os homens aí, ó, tá... Tá... Como que é que faz? Se modernizando? Isso aí, gente. É verdade. Graças a Deus. Porque, né? Só a gente ter que fazer gostosuras. Mas, olha, amei. Bem gostosinho, cremosinho. Você só arca com a fome. Ele salvou o dia. Porque... Fome é triste. Porque você ficar com fome não é bom, não, gente. Começa o estômago... E a gente fica assim com humor, assim, mais... Como que eu posso dizer? Mais curto, né? E o... Ai, então é isso aí, gente. O momento do lanchinho da tarde de hoje é curar. Porque nós não é pouca coisa. Ontem nós comemos o quê? Só pra fazer invejinha? Ah, mas não pode fazer inveja, porque não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Olha, nós comemos o sonho. Ah! E o bolo da Evelyn, gente. Bolo com cobertura de brigadeiro. Nossa, que gostava bom, hein? A partir da manhã, gente, só alface e ovo. Mais nada. Manhã de... Manhã de... Misericórdia. Mas a gente fica um tempão sem comer também, né, Marli? Não é toda hora, né? Ah, é o Lucas. É. Olha lá. Passou igual um freste. Filho da Marli. O pequeno filho da Marli. Dá dois metros de altura, menino. Filho criado, né, Marli? É. Olha, gente. O Ademir trouxe do sítio? Uma fruta que eu nunca tinha visto, gente. O nome dela, como que é? None. None. Alguém já viu, gente? Alguém sabe aí? Como quer que come esse negócio? A Marli falou assim... Tem uma sementinha dentro. Vamos cortar, vamos ver? Ai, socorro. Dá essa frutinha aqui pro Lucas. É assim que é bom, natural. Ó, vou cortar. Ai, é duro. Você quer... Ai, mas é muita semente. Olha, que engraçado. Parece um cuir, mas não crente. Aí, um dia a Marli falou pra mim... Esse menino... Ah, vai que é pinicando aqui. Vou comer meu pois, brilhante. Ah, lá na comida. É igual dizem que se você colocar na boca e achar gostoso, faz mal. Agora o que... Ah, tá, isso aí é bom. E o que você põe na boca... Não presta, não. E não presta... Não presta, não presta. Nunca tinha visto falar, gente, None. O nome é chique, né? None. Mas, olha, eu falei assim que parece um monte de olhinho e não é bonito. Nossa, nada... Eu vou comer um pouquinho, vê se é bom. Ah, você tá querendo que eu coma, né? Marli, olha a cara de pau. Você morre de medo. Lembra aquele filme lá, Lagoa Azul? Que as criancinhas comem um negocinho daí... Olha o cheiro. Come aí. Não cheiro também não é bom, não. Como que você comeu, eu como. O cheiro é meio estranho. Hum, parece de mato. Cheiro de mato esse negócio. Eu acho que isso não se come, não. Acho que isso aí é fruta silvestre, viu? Já ouvi falar que é bom pra ato, não, senhor? É. Ah, então pode ser medicinal. É. Né? Alguma coisa medicinal. Ah, eu prefiro comer o meu cural aqui, tá? E esse cural aqui, marcando? Do Admir? Oh, meu Deus. Deixa aí perto da Marli, que ele vai ver o dele. Não, já foi o que tava dele. Deixa marcando, né, Marli? Não, já foi. Não, já foi. Não, já foi. Obrigado.